Cadê a minha mulher? Desceu, velho. Tá aí. Como é que a gente vai fazer a BC? Agora já era, agora. Ô, Lilo, que eu ia assim, ó. Vai, velho, vai. Deitadão. Assim, bem assim. Tinha que ser, né? Todo mundo tava assim. Aham. Essa aqui não vai dar um negócio aqui na costela da gente, ó. Ei, só cuida o meio da rua aí, ó. Ô, Pabllo, vem mais pro ladinho aqui. Vem embalado lá de baixo, vamos ver. Ei, vamos descer uma meio logo que a mulher do Nazaré já ficou ali. Não vai ter como fechar. Vamos. Vamos ir, vamos ir. Vai, eu quero fazer um afim margem da galera aí. Uhul! E aí. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.